Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Edilaine, do canal Artes que Fala. Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Se você já é inscrito, gente, gratidão, só tenho a agradecer a cada um de vocês que já está aqui comigo no canal. E se você não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo, nenhuma aula aqui que vai estar vindo, né? Gente, vamos iniciar aqui. Aqui vocês têm duas sugestões de cores para luz, tá? O areia, que é o que eu vou utilizar aqui, o marfim e o palha, no caso são três, né? O ocre ouro e o jatobá, tá? Então, eu vou iniciar aqui pela minha luz, com o areia. Eu venho colocando onde vai ter a concentração de luz, tá? Esse meu pincel aqui é o da Keramix, número 6. Ele é mais menorzinho que o da Condor, tá? Mas é bem macio, eu gosto bastante dele. Também. Ó, vou colocar aqui atrás também. E é onde tá a trancinha, tá? A trancinha, eu já preencho ela. Vou colocar também um pouco dessa luz para lá, que é onde está em cima, né? Vou subir aqui ela um pouquinho. Vou vir com o ocre. Gente, observem que eu não estou colocando a tinta e mesclando ela, né? Eu tô deixando ela arranhada. Porque já facilita pra mim pintar esse cabelinho. Se eu vim mesclando ela, deixando tudo lisinho, já me dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Depois, pra... Pra tá fazendo os fiozinhos. Ó, quando vocês acharem necessidade aqui, ó, vocês apliquem a luz riscando também. Vou vir aqui com a minha cor de profundidade, cor de sombra, né? Já tô lá. Venho fazendo os fiozinhos também. Coloco aqui, ó, onde é a área de sombra. E puxo ao contrário. Vou vir aqui atrás. Sempre aqui, ó. Eu vou colocar próximo à linha de acabamento aqui. A cor mais escura. Vou vir entrando com o ocre. E aqui, ó, vamos iluminar. Tá? Vamos colocar aqui. Aqui tem uma presilha. Então, eu vou contornar ela e fazer uns puxados pra cima e outros para baixo. Próximo à orelha aqui também, ó. Vou colocar mais jatobá pra cá, porque é uma área de mais sombra. Aqui pra fazer a separação do cabelinho, né? Vou puxar aqui, ó, a próxima presilha, os fios com jatobá. E pra baixo também. Alguns fiozinhos. Vou pegar aqui o jatobá. Vou colocar nessa linha. E vou fechar aqui, ó. Não totalmente, tem a metade. Vou vir com o ocre ouro, puxando ao contrário. Com o areia, a gente faz a luz novamente. Luz no cabelinho, gente, nunca é demais, tá? Na trancinha. Eu vou fazer essa trancinha com o jatobá. Onde encontra aqui, ó, próximo ao lacinho, é mais escuro. O meio entra a cor mais clara. E o final, eu vou colocar a luz e puxar pra cima. Ai, gente, perdão. Tá? Então, o jatobá aqui, vamos fazer de novo. Aonde encontra aqui, próximo à xuxinha. O ocre ouro no meio, tá? E o areia, puxando pra cima. Vou pegar mais areia e vou concentrar aqui, ó. Vou puxar aqui os fios... Deste meinho do cabelo. Com um pouco do caramelo, eu vou pegar, ó... Fazer uma sombra maior. Aonde começa a trancinha aqui, ó, invade, tá? O meio da trancinha. E puxa pra cima os fios. Vou vir aqui, ó. Todo lugar que tiver sombra... Dão a profundidade a mais, vocês vêm colocando o caramelo. Se vocês não quiser colocar o caramelo, vocês podem colocar o sépia já direto, tá? Ou o rústico. Vou prender o caramelo. Vou preencher aqui, ó, com o ocre, as partes desta trança que ficou... Sem perder o meu risco. E agora, pra finalizar, eu venho com o meu pincel de contorno... Tinta rústica, tá? Cor rústico. E venho fazendo os fios. Quanto mais levinha a mão de vocês... Que vocês estiverem melhor, tá? Ó, aqui, nesta parte aqui, eu vou fazer um leve fiozinhos... Pra cima. Pra cima. Pra cima, o cabelo dela não tá tão certinho, né? Vou vir aqui, ó, fazer este contorno. Aqui também, ó, mais ou menos aqui, neste encontro, eu vou fazer uns fiozinhos também. Fazer o fechamento... E desenhar os fios. Prestando atenção na direção, tá? Tá? Prestando atenção na direção. Na trancinha aqui abaixo dessa presilha, a gente vai colocar os fiozinhos abaixo dela e acima dela. Quando a gente vir para a trancinha, a gente vai jogar estes fiozinhos aqui pra cima, antes de começar. Vamos fazer aqui, ó, a voltinha da trança, tá? O meio e o outro lado. Vou fazer aqui, escurecer próximo a ele aqui, bem no pezinho, dos dois lados. E no finalzinho, de cima pra baixo. Alguns fiozinhos a gente vai levar, ó, encontrando. Vou fazer aqui novamente. De cima pra baixo. E de baixo para cima, deixando no pezinho aqui, ó, mais escurinho. Nisso, a gente vai fazer por toda a trancinha. Tchau. 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 Vamos finalizar aqui, ó. A linha, né? Vamos puxar os fios de baixo para cima. E de cima para baixo. Quanto mais próximo for de algum acabamento, tipo aqui a trancinha tá por cima, mais próximo eles têm que ficar um do outro, tá? Aqui no meio eles já se separam. Tchau. Tchau. E agora vocês só vão observando aonde precisa de mais peuzinhos, tá? Vem penteando, colocando eles no lugar. Agora, esta pintura aqui secando, a gente vem com a luz, tá? Nas áreas que a gente colocou a areia. Então, aqui ó, a gente pode colocar luz no meio da trancinha, tá bom? E a sombra com o rústico também, fazendo um sombreado maior, tá? Então, eu fico por aqui, gente. Eu agradeço a cada um de vocês por assistir. Se gostaram, curte aí o vídeo pra gente, tá? Dando aquela força, a gente fica muito feliz, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá.